Do ponto de vista informativo, do ponto de vista da comunicação de notícias e de leitura do mundo, eu acho que nós vamos sempre precisar de leituras em quem confiamos da realidade. Cada um confiará nas suas, mas isso vamos precisar sempre. E provavelmente isso vai valer muito mais dinheiro do que antes, porque no meio de tanta fonte, no meio de tanta confusão, no meio de tanta leitura que nós não sabemos se é verdade, se é mentira, a informação que nós vamos reputar de credível, cada um com o seu critério, provavelmente vai ser muito mais valiosa do que foi antes. Agora, não há dúvida de que esses meios estão a enfrentar desafios económicos de modelos de negócio. E eu acredito sempre que há um modelo de negócio. Provavelmente ainda não o descobrimos. O que não significa que ele não exista. O facto de nós não chegarmos lá não significa que ele não existe. Significa que não nos esforçámos o suficiente. Portanto, de facto, há fenómenos disruptivos para os mídias tradicionais, porque eu acho que se prende essencialmente com o modelo de negócio e depois tem consequências severas no funcionamento, porque quando tens jornalistas mal pagos e muito novos, portanto, perdes a memória, que é importante que os mídias tenham, perdes o conhecimento, a capacidade de especialização, a capacidade de poder confrontar os atores políticos com o passado. E, portanto, não acho que seja uma questão economicista, é uma questão de ser economicista até reflexos depois na qualidade daquilo que é o Estado. Mas acho que tem que investigar melhor, tem que se procurar melhor o modelo de negócio, porque esses suportes vão continuar a existir eventualmente com outros modelos. A rádio está para morrer há não sei quantos anos desde a vida da televisão. Os livros, se eu morrer, não morreram coisa nenhuma. Portanto, esses profetas da desgraça, desde a Revolução Industrial, dizem que as máquinas vão tomar conta de nós. Se nós olharmos a forma como a humanidade evoluiu desde a Revolução Industrial, que foi um salto gigantesco de qualidade de vida, de aumento de crescer de vida, temos conseguido sempre transformar as realidades, as tecnologias e as máquinas, se quiseres, a nosso favor, e não ao contrário, como tantos profetas da desgraça, vaticinavam.